Galera, a cada dia, cada segundo que passa, nós estamos mais próximos do tão aguardado trailer de GTA 6. E a Rockstar começa a divulgar os primeiros detalhes desse trailer, como data, provavelmente os conteúdos, tudo, pra alguns desenvolvedores ali, né, pra algumas pessoas importantes da mídia. É raro acontecer esse tipo de coisa, mas está acontecendo. A Rockstar está agora, nesse exato momento, compartilhando informações de marketing do GTA 6 com o anúncio, com o trailer, tá, com algumas pessoas. Eu vou passar todo o caso aqui pra vocês e é óbvio que se alguma coisa acabar vazando, que é muito provável que vai acontecer, né, não é todo mundo que está recebendo o e-mail, né, que está recebendo as informações da Rockstar, que são confiáveis. Muitas dessas pessoas, muitas dessas fontes, acabam não sendo tão confiáveis assim, você pode ter certeza, e vai vazar. Vai vazar alguma coisa, por menor que seja, ou notícia grande, ou notícia pequena, coisas serão vazadas. E é óbvio que eu vou ficar aqui, ó, de olho em tudo, e assim que forem saindo na internet, eu vou passando pra vocês. Demorou? Mas antes disso, já vai deixando um like, compartilhe com seus amigos, pra eles também ficarem espertos de tudo que acontece aí no mundo gamer, e principalmente de GTA 6. Compartilhe aí com eles, se você for novo aí no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, deixa um like pra fortalecer o vídeo, ajuda bastante o canal. E vamos com tudo, tá com a notícia na tela? E é isso, desenvolvedores estão recebendo, tá, estão recebendo, não é suposição, não é, ah, eu acho, eu ouvi dizer, não. Eles estão realmente recebendo e-mails de marketing da Rockstar Games sobre o próximo capítulo de GTA, E agora, o Grand Theft Auto 6, o primeiro trailer pode ser revelado durante a The Game Awards, como nós já falamos aqui também no canal, é uma possível data aí que a Rockstar vai demonstrar esse trailer, nós sabemos que é no começo de dezembro, agora, começo de dezembro é muito amplo, dia 1º é começo de dezembro, 2, 3, 4, 5, até do dia 10 é começo de dezembro, né, eu considero. Nos 10 primeiros dias ainda é começo de dezembro, então, é uma data muito ampla, a gente não sabe de fato quando será. Então, a The Game Awards é um grande, é um grande momento aí, no início de dezembro, que convém ela vir com esse trailer, né. Então, com o dezembro se aproximando, cada vez mais próximo, a Rockstar já começou a enviar e-mails de marketing para os desenvolvedores sobre o próximo capítulo de Grand Theft Auto. O usuário Nima, do Twitter, que trabalha na Capcom, na Capcom, tá, recebeu um desses e-mails. E, infelizmente, ele não revelou o seu conteúdo. Além disso, ninguém sabe ao certo se isso é oficial de fato, mas é, é oficial. Por que que seria mentira, tá ligado? Alguém que tem uma credibilidade na indústria, alguém que tá lá, por que que mentiria, tá ligado? Não faz sentido. Então, óbvio que é real esse e-mail. E é óbvio que ela também não revelou o conteúdo, porque deve ser algo privado. A Rockstar não quer que divulgue para o público, no modo geral. É apenas algumas informações aqui e ali para desenvolvedores, para pessoas importantes da indústria, do desenvolvimento, dos criadores aí de games, de fato, né. Então, assim, é como eu falei no começo do vídeo, gente, nem todo mundo é confiável. No caso aí, o Nima acabou revelando que recebeu, sim, o e-mail da Rockstar. Não revelou o conteúdo, mas vai ter gente que vai revelar, pelo menos, parte desse conteúdo. Gente, tudo, tudo que vem aí na internet, que é compartilhado, acaba sendo vazado. A empresa querendo ou não. Eu acredito, galera, que o conteúdo desse e-mail aqui não seja algo tão bombástico. Não vai mostrar o trailer antecipado, não vai falar muitas coisas de detalhes, assim, do jogo em si. Mas pode conter, pelo menos, uma contagem regressiva para o trailer, né. Pelo menos a data do trailer deve estar aqui nesse e-mail. E a Rockstar começa, então, a divulgar os primeiros detalhes do anúncio, de fato, do GTA VI com parte da indústria. É uma notícia interessante. É bom a gente ficar atento a tudo que acontece. É o que eu vou fazer. Óbvio que toda notícia, tudo que for saindo, eu vou passar aí para vocês. Não tem do que se preocupar. E é nóis. Comenta aí no campo dos comentários o que vocês acham. Fechou, gente? Obrigado a todo mundo que assistiu. E até daqui a pouco mais um vídeo, hein. Valeu!